Graças e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui na Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás. Também transmitido para o Brasil e para o mundo todo através do YouTube. Que Deus possa abençoar a tua vida, meu irmão. Que Deus possa prosperar você. Que o Senhor, Ele abra as janelas do céu e libere sobre mim, sobre você, sobre nós, as bênçãos sem medidas em nome do Senhor Jesus. E nós vamos aqui então para o décimo sétimo dia de oração. Chegando aí no finalzinho, né? Nosso propósito são 21 dias de oração. E se você estranhei o título dessa oração, que oração maluca é essa? Que negócio estranho que é isso? Eu vou lhe falar. Para você entender essa teologia, você tem que assistir um estudo bíblico sobre um principado chamado Azazel. Você vai vir aqui nas descrições, vai procurar assim, ó. Playlist desta campanha. Aí tem entre parênteses. Azazel. Clica. Clicou? Você vai direto para o estudo e vai encontrar aqui do lado, assim. Ou abaixo, né? Às vezes no celular fica abaixo, assim. Tanto a pregação, como o estudo bíblico, como também todas as orações. As orações que já passaram, que já antecederam a essa daqui. E daí você ouve, assiste o estudo e venha também fazer parte desta campanha. Apesar que já está no finalzinho. Mas não importa. Vai ficar aqui no YouTube e você pode fazer. Oração nunca fica velha. Você pode fazer. E também quem quiser fazer de novo, repetir. Faça quantas vezes quiser. E achar necessário. Tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no canal. E ao se inscrever no canal, ative o sininho das notificações. Sabe para quê? Para você não perder nenhum desses vídeos. Tá? Faça isso nesse exato momento. E também já marque o seu joinha. Já marque o seu gostei. Deixe o seu like aqui abaixo. E compartilhe nas suas redes sociais. Mande para todo mundo, tá? Quem quiser nos seguir. Lá no Instagram é arroba pastoreliseulustosa. E deixa eu falar algo para vocês antes de compartilhar aqui um testemunho. Você assistiu a última ministração sobre teias de aranha espirituais? O crente almático? Muitas pessoas ainda não assistiram. Porque nesse exato momento eu olhei o vídeo lá. Lá está com 1.500 visualizações. Quase 500 joinhas. Ou seja, muita gente ainda não assistiu. Vai lá, irmãos. Vá para você entender algo poderoso. Eu vou deixar aqui o primeiro link nas descrições. Vai estar escrito assim, ó. Crente almático ou espiritualidade da alma. Clica aí. Vou deixar assim, ó. Espiritualidade da alma. Pronto. Aí você clica. Clicou? Você vai lá direto para a pregação. E quem não é inscrito no canal Fala Pastor, aproveita e se inscreva lá também. Para você estar acompanhando as pregações, as ministrações. Que vai ser de muita valia para a tua vida e muita edificação. Tá bom? E ajude lá, né, irmãos? Chega ao mil joinhas, né? Então, naquele último vídeo que a gente falou sobre o Leviatã. Graças a Deus nós chegamos aos mil joinhas lá. E obrigado vocês por sempre dar essa força. Sempre dar essa ajuda aí para mim. Quando eu peço vocês para irem lá. Deus abençoe vocês, tá? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Testemunhos de bênção. De pessoas que estão recebendo milagres. Por fazer essas orações. Essas campanhas aqui conosco. Veja só o que Deus está fazendo neste canal. Que tem se tornado um canal de bênção. Veja só. Boa noite, pastor Eliseu Estosa. A paz a todos. Meu nome é Fátima Nunes. Mãe São Miguel do Araguaia, Boiás. Então, pastor, quero testificar uma bênção. Um milagre na minha vida mesmo. Porque aos olhos humanos é impossível. Até meu irmão, que é advogado, falou que podia até ser. Mas era impossível. Porque com essa reforma da Previdência, eu não ia conseguir agora, não. Mas eu quero dizer que eu dei entrada em setembro. e toda semana eu ligava, né? Um, três, cinco. Para saber como é que está o andamento. Aí falava que estava em análise, em análise. Até que no último dia, quinta-feira, acho que foi dia seis, eu liguei lá, e aí ela falou que estava em análise ainda. Aí eu não liguei. Aí eu falei, não vou ligar mais não, vou dar mais um tempo, né? Aí quando foi... Liguei na quinta-feira, dia seis, agora de fevereiro. Aí quando foi sábado, eu estava... Eu tinha acabado de fazer a... Eu estou fazendo um dia após, né? Aquela campanha da... Devolve a maldição, né? A maldição lançada em todas as áreas. Aí eu fiz, aí... Estava sentada. Aí o celular ficou... Ele chamou que estava... Que tinha uma notificação. Aí eu olhei, era um e-mail. Um e-mail do INSS. Pastor, para a honra e glória do Senhor. Eles me ligaram, né? Me notificaram no final de semana. Tanto que Deus é poderoso, maravilhoso. Ele é lindo, ele é lindo demais. Então, eles notificando que eu fui aprovada. Para a honra e glória do Senhor. E é para mim receber agora. Estou esperando a correspondência, né? Que vai chegar dentro de quinze dias. Para ver qual banco eu vou receber. Valor, né? Mas foi lindo demais. Porque aos olhos humanos... Humanos eu nem ia receber agora. Ia ser mais para frente. Faz a reforma da Previdência. Mas Deus é lindo. Estou fazendo a campanha. Glória a Deus. Já foi... Deus já me honrou. Então, só tenho a agradecer. Só gratidão ao meu Senhor. Obrigada, pastor. Obrigada, pastor. Pelas orações. Pelas ajudas, né? Que Deus colocou o teu servo para nos orientar mais e mais. Obrigada por tudo. Que assim seja. Glória a Deus. Deus, você viu aí que é testemunho já em relação a essa campanha. E você também, meu irmão, minha irmã, fique firme. Porque Deus vai lhe honrar também. Deus vai lhe abençoar também. Eu acredito firmemente nisso. E você vai testemunhar também das bênçãos. Falando em testemunhar das bênçãos. Se você tem um testemunho para contar. Mande o seu testemunho para o nosso WhatsApp. Este número aqui que aparece aqui na sua tela. 62986102866. Deixa eu lhe falar. Você vai gravar o áudio ou o vídeo. E vai nos enviar, certo? Não se esqueça de falar o seu nome. A cidade, o lugar, de onde você está falando. Se você está fora do país, fale também. Entendeu? Fale para a gente saber. E aí, o que acontece? Ao enviar o testemunho para nós. Não se esqueça. Que você tem que digitar lá no WhatsApp. Meu testemunho. Para que nós venhamos saber. Que aquele áudio e aquele vídeo que você está nos mandando. É você ali contando o seu testemunho, tá bom? Então, nos ajude neste sentido, tá? Para nós identificarmos que aquele áudio é você contando o seu testemunho. Ou até mesmo o vídeo, tá bom? E eu tenho certeza que o seu testemunho vai edificar muitas vidas. Pode ter certeza disso, tá bom? Ó, marca o joinha. Marca o gostei. Deixa o seu like. E não se esqueça. A campanha agora, ela vai finalizar. Essa campanha vai finalizar na próxima terça-feira. Próxima terça-feira vai dar no dia 25 de fevereiro. Ok? E aí, já no dia 26, nós vamos começar o preparatório. Que é sete orações. Na verdade, eu já vou incluir sendo a campanha do Vale de Sal, tá? Vai ser um preparatório de sete dias, né? De genjum e oração. Preste atenção. Sete dias de genjum e oração. Vai pegar bem no carnaval. Então, você já se prepara para isso. Para você que quer participar dessa campanha do Vale de Sal. Esse ano, nós temos um diferencial que é esse preparatório. Ou seja, essa coisa que vai anteceder. E eu vou fazer sete dias de genjum e de oração. Vou postar as orações aqui. São orações para que nós venhamos receber coroas espirituais. Né? E aí, se você não entende o que é as coroas espirituais, vai estar aqui nas descrições. Vai estar escrito aí, coroas espirituais. Então, você clica lá para você entender. Na verdade, se fala de autoridade, se fala de governo, se fala de domínio. Então, nós vamos entrar na campanha do Vale do Sal, revestidos de armadura de Deus. De autoridade, de domínio, de conquista, de poder. Então, para que nós venhamos batalhar e vencer. Então, este ano, a campanha do Vale do Sal vai ser muito forte. E bem provável, preste atenção. Bem provável que no primeiro vídeo de oração, eu já vou colocar também o estudo sobre o Vale do Sal. Coloco a oração antes, depois do estudo do Vale do Sal. Porque como muitas pessoas já sabem, já acompanharam, já tem um ensinamento. Eu vou deixar o estudo para o segundo momento, tá? Mas aí também, para alcançar novas pessoas que ainda não entendem o que é o Vale do Sal, eu tenho que colocar novamente o estudo. Então, você se prepare para isso, tá? Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Essa campanha do Vale do Sal deste ano, rapaz, Ah, meu Deus do céu, vai ser muito forte, tá bom? Então, já vai se preparando aí na próxima semana, já pega aqui numa entoada só. Uma campanha atrás da outra, tá bom? Então, dito isso, prepare aí, tá aqui o meu, ó. Corpo e o sangue, tá? Pãozinho bonito, né? Um pouco amarelado. Vamos lá. E não é... é de trigo, viu, irmãos? É por causa dos ingredientes que dão uma coloração diferente. Ó, então vamos orar. Vamos buscar o Senhor e falar com Ele. Mais um dia. Décimo sétimo dia desta campanha. Diga assim comigo. Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor. a minha vida. Senhor, alcança-me. Senhor, traz agora todos os benefícios espirituais desta campanha. tudo ainda que eu não recebi libera e vem com a força do Teu poder. Hoje eu quero começar devolvendo, rejeitando e renunciando tudo aquilo tudo aquilo que foi lançado, que foi gerado, que foi enviado para a minha vida e para a minha vida financeira. Senhor, todo esse acúmulo de dívidas, esse descontrole financeiro. Senhor, toda a miséria, pobreza, portas fechadas. Senhor, quebra esse mal e leva, leva, Senhor, e que no nome de Jesus o milagre aconteça. Leva, Senhor. Eu não aceito mais, Pai, essa força negativa e coloca prejuízo, azar, portas fechadas, coisas amarradas financeiramente. Leva, Senhor, e traz a prosperidade, traz o rompimento, o crescimento e a multiplicação para a minha vida financeira. Senhor, eu quero te pedir neste exato momento, que também leve, Senhor, tudo aquilo, Pai, que está sobre a minha vida amorosa. Senhor, toda a inveja, encantamento, feitiço, maldição hereditária, toda a força que gera brigas, discussões, desentendimento, traição, separação, divócio, eu rejeito, eu renuncio e declaro que essa força é quebrada. Senhor, pega todo esse fardo, todo esse julgo infernal e leva, porque eu quero ser feliz, eu quero prosperar na minha vida amorosa. coloca as tuas mãos, Senhor, e libera uma unção de amor e me abençoe. Senhor, o profeta Isaías, ele disse que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o cartigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, pelas suas feridas, que foram trinta e nove chibatadas, formos sarados. Eu não aceito e rejeito esta doença, esta enfermidade e não só o que está em mim, em outras pessoas que eu estou apresentando e representando nesta campanha. Jesus, libera agora a cura. e toca neste momento ossos, juntas, nervos e articulações. Toca cada um dos órgãos do meu corpo e traz agora para minha vida e para as pessoas que eu estou apresentando o milagre completo. Dor, inflamação, infecção, ferida, nódulo, cisto, mioma, alergia, intolerância, câncer, paralisia, atrofia, que tudo isso, Senhor, desapareça agora, saia e toda a predisposição genética eu rejeito. Senhor, toca agora e faz o milagre acontecer. Leva, Senhor, também estou devolvendo toda maldição sobre a minha casa, sobre a minha família. Senhor, tu representas o bode emissário, o sacrifício que levou, então, neste momento, Pai, eu te peço agora, leva, é para remover, Senhor, remove o vício, aquele que está em mim ou nas pessoas que fazem parte da minha família, colocando nojo, foi nojo, Senhor, do cigarro, nojo do crack, da maconha, da cocaína, êxtase, narguilê, lança perfume, foi nojo, Senhor, e mata este vício, foi nojo, Senhor, dos pecados de prostituição, nojo da pornografia, nojo da fornicação, nojo do adultério, do homossexualismo, lesbianismo, pedofilia, nojo de toda e qualquer prática sexual pecaminosa, Senhor, liberta agora cada um da minha família, liberta da prostituição espiritual, que é a idolatria, o culto aos deuses, liberta, Senhor, salva, quebra essa incredulidade, quebra, Senhor, coração de pedra e traz a salvação, eu tenho profetizado e vou continuar, porque eu creio no milagre, eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, meu irmão, aleluias, então, vai marcando o seu joinha, se você ainda não marcou, se gostei, clica aí, por favor, porque agora eu vou compartilhar com vocês aqui, né, antes da gente começar a orar aqui, pelo pão, pelo suco de uva, pelo corpo e o sangue, é lógico que eu tenho que te convidar, para você estar juntamente conosco aqui em Goiânia, na Comunidade Apostólica Cavote, esse endereço aqui, que está aparecendo aqui na sua tela, tá bom? Então, por favor, venha nos visitar, venha congregar conosco, venha estar conosco, a nossa igreja fica na rua C209, número 102, quadra 512, lote 21, no bairro chamado Jardim América, Goiânia, Goiás, tá bom? venha participar, os horários, os dias de culto, são esses aqui, domingo de manhã, nove e meia da manhã, segunda-feira, sete e meia da noite, e quinta-feira, sete e meia da noite, deixa eu falar algo para vocês, a nossa oração preparatória para a nova campanha, lá na igreja, como também o Vale de Sal, acaba que vai acontecer primeiro, então, neste próximo dia, vinte e quatro, nós já vamos começar, nós já vamos começar, esse preparatório, para a campanha Vale do Sal, e nós faremos o Vale de Sal também, na igreja, tá? então, venha participar presencialmente, vem estar conosco, para você receber, mais e mais, das bênçãos do Senhor, tá bom? e eu tenho certeza, que a glória de Deus, vai se manifestar, na tua vida, e aí, na campanha do Vale do Sal, nós vamos pegar aí, todos os dias de culto, tá? independente do, segunda, domingo, todos os dias, vão ser aí, os dias da campanha do Vale do Sal, né? e aqui no YouTube, nós vamos fazer também, diretão, porque vai ficar, basicamente, uma campanha só, a gente pega aí, diretão, entendeu? sábado e domingo, também vai ter oração normal, como a gente sempre fez antes, dessa vez, é porque, como nós estávamos fazendo, duas campanhas simultâneas, e aí, eu tinha que postar vídeo, aqui no canal principal, e lá no canal, fala pastor, então, fica muito vídeo, para todo mundo assistir, às vezes, então, assiste um, e não consegue assistir o outro, então, é isso que a gente fez aí, essa, separação aí, né? para ficar mais fácil, do pessoal acompanhar, né? porque é muita coisa, muito conteúdo, que a gente está produzindo aqui, mas tudo é para abençoar, a tua vida, tá bom? mas fica ligado nisso aí, venha participar presencialmente, porque Deus, ele vai fazer, milagres na tua vida, amém? dito isso, então, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui um pouquinho, vamos aqui apresentar, então, aqui ainda está tudo improvisado, viu irmãos? tudo improvisado, está vendo aqui, estou fazendo a oração no notebook, porque ainda não montei o computador principal, mas aqui a gente usa a tela, usa tudo, a câmera, que eu uso lá, microfone, tudo, deixa eu colocar aqui, posicionar, amém, então, pegue aí, por favor, e vamos orar, eu quero que você diga comigo assim, Senhor Jesus, está aqui, a representação, do sangue do Senhor, o sangue, que o diabo odeia, o sangue, que o diabo não suporta, o sangue, que lava os pecados, o sangue, que purifica, as iniquidades, o sangue, que foi derramado, por amor, Senhor, purifica-nos, com o teu sangue, nos perdoa, e nos liberta, de toda inclinação, pecaminosa, o sangue é vida, o sangue é o Espírito, Espírito Santo, enche-me de ti, através do sangue, de Jesus, Senhor, está aqui também, a representação, do teu corpo, o pão, que é o corpo, o corpo, que foi moído, 39 chibatadas, mas nos traz a cura, e eu tomo posse, no corpo, está a herança, a comunhão, a unidade, Senhor, eu tomo posse, do poder, do corpo, de Jesus, que me lava, que me purifica, que me cura, e me liberta, e juntos, esta, é a verdadeira comida, e essa, é a verdadeira bebida, são as palavras do mestre, as palavras de Jesus, aquele que de mim se alimenta, tem a vida eterna, e eu, o ressuscitarei, no último dia, aquele que come a minha carne, e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele, Senhor, eu creio, e tomo posse, me perdoa, por toda, inclinação pecaminosa, palavras, desejo de coração, me perdoa, por cada atitude, de engano, de violência, de prostituição, de idolatria, de mal, contra a minha vida, ou contra o próximo, e até mesmo, contra os céus, me perdoa, e me abençoa, em nome, de Jesus, eu te agradeço, por se entregar por mim, naquela cruz, amém, e amém, então, você pode participar aí, tá, normalmente eu tiro só um pedacinho, mas como eu digo, se você quiser comer o pão inteiro, não tem problema, pode comer, pode ficar à vontade, o segredo é você participar, o segredo é você receber, amém, então vamos lá, você pode participar, e receba do poder do Senhor, em nome de Jesus, obrigado, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, eu tomo posse, eu recebo, o poder desse corpo, recebo também, Senhor, o poder do teu sangue, Pai, pode beber também, viu irmão, irmã, aleluia, 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 o glória, amém, Senhor, amém, aleluia, então, é isso daí, meu irmão, agora nós vamos partir para o último momento de oração, e você já sabe, se no momento dessa oração, você está sentindo dor, está sentindo dor agora, coloca a mão em cima onde está a dor, ou em cima onde está a enfermidade, a doença, e se na hora da oração, você sentir ânsia de vômito, mal-estar, tontura, uma sensação de que vai cair, ai pastor, dei um negócio, um negócio esquisito, estranho, tudo é normal, por causa da libertação, tá bom, e eu tenho certeza que a bênção do Senhor vai vir sobre a tua vida, e o milagre vai acontecer, e até, quando a gente dizer que amém, a dor passou, a enfermidade sumiu, o nódulo foi embora, o câncer, perdeu totalmente a força, e não só isso, os problemas emocionais, os problemas financeiros, que você está passando no seu casamento, tudo vai embora, porque nós vamos lutar agora, forte, para que o Senhor leve todo esse mal, amém? então coloque a mão aí, e oramos, vai apresentando daí também, os seus propósitos, Senhor, neste momento, Pai, em mais um dia, Senhor, eu apresento o teu filho, a tua filha, Pai, libera, libera, Senhor, libera, a tua glória, e gera, o milagre, levando o Senhor, devolvendo, esta enfermidade, eu tenho dito aqui, Senhor, que as nossas doenças, dores, enfermidades, o Senhor já levou na cruz, então, isso que está sobre o teu filho, e tua filha, não é dele, não é dela, e não aceitamos, foi lançado, foi gerado, nós não queremos, rejeitamos, devolvemos, devolvemos, aos espíritos, de enfermidade e doenças, esse jugo, a gente não carrega, esse fardo, a gente não leva, vá, embora agora, espírito de enfermidade, e carrega, a tua doença, saia dos nervos, dos ossos, da junta, das articulações, enfermidade, você, que tem gerado, essa dor, nessa pessoa, é uma dor, de cabeça, é uma dor, no peito, é uma dor, na garganta, é uma dor, na nuca, é uma dor, nos ombros, é uma dor, no estômago, na barriga, no ventre, na bexiga, é uma dor, nos rins, no coração, nos joelhos, nas pernas, nos pés, nos dedos, vá, embora agora, desapareça, agora, todos os sintomas, saia, doenças, chamada, tendinite, gastrite, rinite, labirintite, sinusite, pancreatite, estomatite, vá embora agora, desapareça, em nome, do Senhor Jesus, lupus, fibromialgia, ataxia, machado de josef, escrisofrenia, bipolaridade, demência, autismo, alzheimer, Parkinson, desapareça, toda a enfermidade, psicológica, cura, Senhor, e leva, estas doenças, porque nós recebemos, através do corpo e do sangue, a herança remida, uma herança de saúde, uma herança de bênção, Senhor, toca a ele, toca a ela agora, e cura a ele, e cura a ela, tudo aquilo que está nos olhos, miopia, glaucoma, catarata, estigmatismo, astigmatismo, estigmatismo, cegueira, toca os olhos, e cura, e qualquer outra enfermidade, ou doença, toca, Senhor, e vai curando neste momento, agora, cura o Espírito Santo, e liberta essa vida, liberta essa alma, essa diabetes, essa pressão alta, toca, Senhor, e faz o milagre acontecer, neste exato momento, Senhor, e que no nome de Jesus, Pai, a cura, a libertação, e o milagre, Pai, seja real, na vida do teu filho, na vida da tua filha, e todas as outras doenças, e enfermidades, que eu não citei aqui, mas o teu filho está citando, mas a tua filha está citando, que está sobre ele, ou sobre outras pessoas, que estão internadas, que estão entubadas, que estão em coma, em coma induzido, na UTI, na CTI, crianças no neonatal, ou em casa, agonizando, vegetando, sofrendo, toca, Senhor, e cura, leva, Senhor, toda a dor, toda a enfermidade, e toda a doença, pega, Senhor, e leva, em nome de Jesus, Senhor, leva também, Pai, tudo aquilo, que está, sobre a vida amorosa dele, sobre a vida amorosa dela, essa pombagira do inferno, que entrou, que joga o amante, amante, que brigas, é discussões, é traição, é desentendimento, é agressão física, verbal, é a frieza, na intimidade, Senhor, libera fogo, e queima, toca essa esposa, e toca essa esposa, e eu profetizo, que ele vai ter nojo, dessa prostituição, dessa amante, ou das prostituições, da mesma forma, a esposa, vá, embora agora, solte ele, solte ela, agora, e todos aqueles, que se levantam, para fazer, feitiço, macumba, Senhor, nós temos, profetizado aqui, que essa aliança, ela tem que ser desfeita, essa aliança, ela tem que ser quebrada, Senhor, semeia, contenda, confusão, que eles sejam, confundidos, e divididos, Pai, divididos, divididos, para que esse agrupamento, de pessoas, para fazer o mal, é voodoo, é macumba, é magia negra, é magia uica, tudo, para prejudicar, essa pessoa, esse homem, essa mulher, orações contrárias, rezas contrárias, campanha de defamação, acaba, Senhor, com isso, estabelece, Pai, o teu decreto, Senhor, e honra o teu filho, a tua filha, para que isso acabe, leve, Senhor, toda a injustiça, embora, Senhor, faz na vida financeira, do teu filho também, com que as portas, se abram, eu tenho morado aqui, todo dia, Senhor, e tenho pedido, libera esse processo, de pensão, de indenização, de aposentadoria, do benefício, da herança, como nós ouvimos aqui, o testemunho da irmã, foi liberado, Senhor, essa causa judicial, coloca as tuas mãos, Senhor, e libera também, leva a amarração embora, nós estamos devolvendo, aos espíritos, de enfermidade, de doentes, e todo azar, prejuízo, macumba, trabalho, feitiço, que foi feito, leva, Senhor, leva, Pai, o efeito disso, e traz agora, os benefícios, da prosperidade, o benefício, Senhor, de uma vida financeira, saudável, abençoada, muda a sorte, do teu povo, como o Senhor, mudou a sorte, de Sião, Senhor, faz essa pessoa, ser contemplada, no sorteio, faz a porta, de emprego, se abrir, faz a promoção, se concretizar, faz essa pessoa, passar no concurso, Senhor, dê graça a ele, a ela, Pai, faz, Pai, com que esse propósito, que essa pessoa, colocou, de vender, essa propriedade, ou de alugar, é uma casa, é um sítio, uma fazenda, um lote, um imóvel, seja de que natureza for, e principalmente, essa pessoa, Pai, que colocou votos, de honrar, de abençoar, coloca as tuas mãos, Senhor, e abençoe agora, Pai, trazendo o comprador, ou o inquilino, para alugar, faz o milagre acontecer, mas quebra toda essa resistência, Senhor, faz a empresa prosperar, com muitos clientes, com muita venda, com muito contato, com muitos contratos, ligações, toca, Pai, para que não falte trabalho, pelo contrário, que cresça, cada dia mais, Senhor, tudo aquilo que o teu filho, a tua filha faz, libera essa pensão, Senhor, que está tão dificultosa, visita o advogado, o juiz, Senhor, e coloca as tuas mãos, e toda injustiça, caia por terra, Senhor, eu quero te pedir, neste exato momento, Pai, traz a prosperidade, o crescimento, Senhor, e abençoe o teu filho, a tua filha, e agora, Senhor, neste último momento, eu te peço, leva, trabalhos que foram feitos, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, na Magia Negra, na Magia Uica, no Vodú, orações contrárias, rezas contrárias, de igreja católica, igreja evangélica, de pessoas, Pai, que só querem prejudicar, que só querem danificar, quebra essa força do mal, essas pessoas que são movidas pelo ódio, movidas pela inveja, quebra, Senhor, e leva de volta, devolve, Senhor, a todos os demônios, que foram invocados, o efeito, o efeito, Senhor, que o mundo espiritual, seja visitado, e os demônios, sejam confundidos, e repartidos, divididos, porque nós não aceitamos, isso mais, então, todo o trabalho feito, na encruzilhada, na mata-vige, no cemitério, no roncó, na pedreira, na cachoeira, na beira da praia, de frente da casa, de frente da empresa, a pessoa que entrou, dentro do estabelecimento, ou dentro da casa, e começou a proferir, palavras de maldição, invocação de demônios, jogou coisas lá, como pó de osso, boneca, boneco de voodoo, algum objeto, energizado, quebra, Senhor, todo esse efeito, e destrói isso, trabalho, trabalho com, trabalho feito, com peça íntima, com fio de cabelo, trabalho feito, ali é algo, representando o órgão sexual, masculino ou feminino, trabalho feito, com sangue de misturação, com sangue de feto, trabalho feito, dentro do difunto, na cabeça do animal, nós damos uma ordem, neste momento, a essa força do mal, perca a tua força, perca a influência, e solta essa pessoa, agora, vá, embora, e não volte, nunca mais, Senhor, leva, leva, e leva, e esses demônios, saem, em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, então irmãos, ó, mais um dia de oração, e vencido, graças a Deus, e glória a Deus, marque seu joinha, marque seu gostei, e vão lá assistir o vídeo lá, irmão, se você não assistiu, tá bom, tá aqui abaixo, aqui ó, espiritualidade da alma, clica aí, meu irmão, clica aí, minha irmã, e ajuda a dar um joinha lá, amanhã, quando eu voltar aqui, eu vou falar pra vocês, se deu certo, ou se não deu, a gente chegar aí nos mil joinhas, tá bom, e pensa numa palavra abençoada, edificante, é essa mensagem, então, abra o seu coração, saia da passividade, e vai lá assistir, uma pregação que vai mexer com você, tá bom, Deus abençoe você, um forte abraço, um beijo no seu coração, então, até amanhã.